Vai, sujo o imundo direto do bueiro Não tenho classe, não tenho dinheiro Meu coração bate fora do ritmo Falo pouco, mas o que digo é legítimo Minha voz desafinada é fora do tom Mas boto meu corpo e minha alma no meu som Posso ser cruel como Pablo Escobar Compadre, eu só jogo jogo pra ganhar Eu quero o mundo igual Tony Montana Quero amor, sucesso, paz e muita grana Puto como o Stallone cobra Cobro como o Corleone cobra Louco e perdido feito Kurt Cobain Mas relaxa, minha loucura é do bem Racional como já foi Tim Maia Sou de Botafogo, então quiete a faia Sem o gingado de James Brown Danço desengonçado entre o bem e o mal Destilando o veneno da caneta Posso ser anjo, posso ser capeta Intrépido, destemido como zumbi Desejo a paz como queria Gandhi Intenso e surreal como era Frida Eu brindo a morte porque vivo a vida Valente como era Tira dentes Uma na agulha, quinze no pente Solto na rua como era Noel Rosa A vida é bela, mas a pista é cabulosa Com a coragem de Joana Dark Conquistador como Chico Buarque Faço samba e amor até mais tarde Enquanto em chamas o mundo arde Romântico como Frank Sinatra Safado e puto como Mr. Catra Não quero ouro, nem quero prata Psico MC, persona non grata